Música Galera, tem uma parte do manguezal aqui Bem no centro do mangue mesmo galera Aqui é E a mangue puro Não tem nenhuma casa por pé, nada Somente mangue Aqui Acho que seria o lugar ideal para pegar os fechos Aqui eu já pesquei muito Na área aqui Já achei os fechinhos top aqui Vai ter muito tempo que eu não peço aqui Aqui é uma área É Bem linda Aqui Mola muito peixe Aqui Vai ser achar o peixe Aqui 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 Tem Aqui Daí Aqui 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 e indo embora aí eu me surpreendi galera com os peixes da mar encheu a qualidade da pescaria como foi valeu, tamo junto galera oi 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Olha a tainha, galera. Olha a tainha, galera. Olha o coco. Vamos lá. E aí, galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.